O sistema sinal verde de comunicação, após o toque de cinco segundos, estará formada a cadeia de rádio e televisão para a transmissão do programa Boa Tarde Caxias. Está no ar, Boa Tarde Caxias. Olá, boa tarde. Na esteira da preocupação com o coronavírus, a Secretaria Estadual da Saúde anunciou a antecipação da vacinação contra a influenza para grupos de crianças de seis meses a cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, aqui no Maranhão, logo na primeira fase da campanha, junto com o grupo prioritário de idosos e trabalhadores da saúde. A campanha tem início na próxima segunda-feira, dia vinte e três, nos postos de vacinação. Em tratativa com o Ministério da Saúde, desde a semana passada, a Secretaria de Saúde do Maranhão defendeu a antecipação da vacinação para o grupo de crianças de seis meses a menores de seis anos, para esta população considerada mais vulnerável contra a influenza. A meta é vacinar pelo menos noventa por cento de cada um dos grupos prioritários contra a influenza no Maranhão. O total de vacinas para todas as fases é de dois milhões, duzentas e trinta e três mil e duzentas doses. A vacina da rede pública previne contra três tipos. Influenza, sendo dois do tipo A, H1N1 e H3N3 e um do tipo B. Então, você que é pai ou responsável por crianças, fica atento e, a partir de segunda-feira, leve a criança para tomar a vacina. Quinta-feira, dezenove de março de dois mil e vinte, o Boa Tarde Caxias está começando. E você vai conferir na edição de hoje. Presidente da FAMEN divulga mensagem de apoio aos prefeitos no enfrentamento ao coronavírus. Dirijo hoje esta mensagem diretamente aos colegas prefeitos maranhenses, aos servidores públicos municipais. Estamos vivendo um momento que nos exige a tomada de duras ações a respeito da pandemia, que é o novo coronavírus. Ela é espectadora, quer saber onde faz exame do coronavírus. Aqui em Caxias, onde que está fazendo o exame para saber se a pessoa tem coronavírus. Mulher em tratamento oncológico relata dificuldade para sair de casa devido à precariedade da rua. Amanhã eu tenho quimioterapia e uma consulta. Então, estou aqui até agora pensando como que eu vou para a consulta amanhã. E ainda, cratera se abre no meio de Avenida Perimetral. Grande aqui na Vila Paraíso. Uma avenida principal e o estado dela é esse. Muito mato, muito buraco. Estas e outras notícias você vê agora no Boa Tarde Caxias, que já começou. É isso, estamos ao vivo com o Boa Tarde Caxias na sua TV Sinal Verde. Canal 11 analógico, canal 11.1 digital. Abraçando você aí em qualquer bairro da linda cidade de Caxias, da Princesa do Sertão. Meu muito obrigado pela sua audiência. Estamos em cadeia com a Rádio Sinal Verde FM, 103,3. Abraçando você aí na zona rural de Caxias, no primeiro, segundo, terceiro distrito. O nosso muito obrigado pela audiência. Abraçando também, claro, aos demais amigos e amigas da nossa região. Em especial nos municípios da área de abrangência da Rádio Sinal Verde FM. Aos nossos vizinhos de Aldeias Altas, São Juan de Los Sote, Batões, Panarama, Governador Eugênio Barros, Senador Alexandre Costa. Você em Codote, Moncoelho Neto, União do Piauí. O nosso muito obrigado. Também estamos na internet, na grande rede mundial. Estamos em tempo real pelo Facebook, aí na fanpage Sinal Verde Caxias. Deixe o seu recado, deixe o seu alô. Daqui a pouco eu leio aqui. Ainda nos aplicativos do Sistema Difusora e no Rádios Net. Você que está passando na região, vai sintonizando os 103,3. Esta é a Rádio Sinal Verde FM de Caxias do Maranhão. Eu sou o Ricardo Marques, este é o Boa Tarde Caxias. Comigo ao vivo, o nosso editor-chefe Jorge Gonçalves. Imagens de estúdio de Anis Valdo Pereira, o Vascaíno. Lá na suíta, direção de imagens, Marcelo Henrique. Créditos e Master, João Eudson. O mão de equipa, mão de quiabo. A gente vai junto até 1h30 da tarde. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, em torno ali de 1h30. Eu peço a sua companhia até lá. Você sabe, no Boa Tarde Caxias, você não é um mero telespectador. No Boa Tarde Caxias, você não é um mero ouvinte. Você é parte da nossa equipe. Você é o meu repórter. Você é a minha repórter. Você é meus olhos e ouvidos. Com o celular na mão. Você filma aí a sua rua. Filma o seu bairro, a sua comunidade, o seu povoado. Vai filmando e dizendo o que você quer mostrar. Ó, Ricardo Marques, aqui é assim, ó. Fala o nome da rua, do bairro, a localidade. Faz uma referência ao Boa Tarde Caxias. Ou Ricardo Marques, pra ficar claro que o seu vídeo ou o seu áudio foi feito para o programa. E manda pelo zap 981 17 6825. Você sabe, no Boa Tarde Caxias, o jornalismo é comunitário. Olha, pessoal, o presidente da FAMEN, Erlânio Xavier, divulgou mensagem de apoio aos prefeitos do Maranhão no enfrentamento ao coronavírus. Meus amigos de todo o Maranhão, dirijo hoje esta mensagem diretamente aos colegas prefeitos maranhenses, aos servidores públicos municipais. Estamos vivendo um momento que nos exige a tomada de duras ações a respeito da pandemia que é o novo coronavírus, chamado Covid-19. Apresenta no cenário mundial e não é diferente no Brasil. Por isso, a FAMEN tem orientado as suas administrações públicas municipais do nosso Estado a aumentarem a vigilância sobre este problema, adotando severas medidas preventivas e de combate à disseminação do vírus. Estamos enviando aos gabinetes das prefeituras e disponibilizando no site da FAMEN, o conjunto com todas as recomendações que precisam ser adotadas pelos municípios. E também o modelo de plano municipal de contingência. Assim, esperamos fortalecer a luta contra o coronavírus, nesse momento em que precisamos, acima de tudo, proteger a nossa população. É verdade, né? Tem que todo mundo se voltar para esse problema. A gente está vendo aí a dificuldade mundial. Aqui no Brasil, o problema do coronavírus está ainda começando. Nós não temos nenhum caso aqui no Maranhão, nenhum, graças a Deus. Mas é como o tsunami, né? Que está vindo. A gente vê lá na frente ele vindo para cima da gente. Então, não há outra saída a não ser a gente se preparar. E por conta disso, está tendo aí essa movimentação aí de prefeitos, parlamentares, estaduais, federais, próprio presidente da república, os ministros, todo mundo se voltando para esse grave problema aí que é o coronavírus. Aliás, já começa uma discussão aí interna de bastidores para se usar esse dinheiro do fundo eleitoral, que são 3 bilhões de reais, para o enfrentamento ao coronavírus, né? E eu acho uma medida muito legal. Deviam até suspender as eleições desse ano. Por que não? Bota as eleições, em vez de ser aí em outubro agora de 2020, fazia as eleições em 2022, casada. Para a gente ter só as eleições tudo junto, né? Presidente, governador, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores. Por que não? Não já fizeram assim em 88? E agora a causa é muito mais grave. Muito mais grave. Então, a gente fica aí com essa possibilidade, né? Em tratamento oncológico, uma telespectadora do Boa Tarde Caxias relata a dificuldade para sair e retornar de sua casa devido à precariedade da rua Pedro Batista, no bairro Luísa Queiroz. Boa tarde, Ricardo Marques. Meu nome é Vilani, sou moradora do bairro Luísa Queiroz, na rua Pedro Batista, número 366. Estou me passando umas fotos daqui da rua, só um pedacinho pequeno, não é um pedaço grande não, é um pedacinho pequeno. Em compensação, nós que não podemos passar, sair daqui de casa, principalmente eu, eu tenho câncer, sou acamada por causa da lesão ser na região da minha coluna. Então, amanhã eu tenho quimioterapia e uma consulta. Então, estou aqui até agora pensando como que eu vou para a consulta amanhã. Eu gostaria muito que você mostrasse esse áudio, divulgasse essas fotos, levasse aos órgãos públicos daqui de Caxias, para que eles vêm e tivessem um pouco de compaixão da gente, porque já já estão nas nossas portas pedindo nossos votos. Da outra eleição, vieram e falaram que a primeira coisa que iam fazer era isso, dar uma estrutura para nós, não deram estrutura para nós. Eu não morava aqui, mas eu vejo o pessoal falando, né, que tem três anos que eu estou morando aqui e estou fazendo esse tratamento aqui em Caxias, por sinal, muito isso mudou. Mas a estrada não está ajudando. Então, eu saindo amanhã da minha consulta, eu tenho, se eu conseguir ir, né, eu tenho que ir para outro lugar, porque não tem como eu ficar aqui. Vai que eu dou febre à noite? Aí, como que eu vou se nem a ambulância não entra aqui? Está em um estado de calamidade horrível, que nem a ambulância quer entrar mais aqui. Quando eu falo o nome do bairro, já desliga o telefone. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, meu amigo, a sua participação. Fiquei muito sensibilizado com o caso dessa garota. Ontem nós conversamos, inclusive, né, ela me explicou como é que está a situação. Está nesse tratamento oncológico, né, que é um tratamento contra o câncer. Por isso que ela veio para Caxias, né, ela faz o tratamento aqui no macro regional. Mas tem essa dificuldade. Pode até colocar uma dessas fotos aí, Marcelão. Porque ela me falava o seguinte, que não é muita coisa, não. Não é a rua toda, não. É um trecho só, que ela diz que é um trecho curto, e a gente percebe nas imagens, embora a foto tenha sido tirada meio fechada. Põe a foto aí, Marcelão, por favor. Tem outra, uma que dá para a gente ter mais noção aí da rua em si. Pronto. Essa aí, ó. Não é muita coisa, né. Isso aí até uma patrol passando aí resolveria o problema. O que é que ocorre? A ambulância não consegue entrar por conta desse buraco que tem aí. E aí tem outro, Marcelão, que mostra o buraco maior assim. Isso aqui, ó. Na transversal aqui, ó. A ambulância não consegue passar. E ela está muito debilitada, né. Ela não consegue ir de moto. Precisa ir na ambulância do SAMU. Só que a ambulância não chega até a residência dela. E a gente faz esse apelo aí. Eu peço aos meus amigos aí da Secretaria de Infraestrutura, né, que estejam assistindo a gente nesse momento. Ou alguém, algum outro amigo aí que eu tenha na prefeitura, estiver assistindo a gente, para interceder. Isso aí resolve rápido. Não é serviço, obra grande, não. É só passou uma patrol aí, resolve o problema. Resolve o problema aí com uma patrol. E a gente faz esse apelo. Essa aí é na rua. Pedro Batista, no bairro Luísa Queiroz. Fica aí o nosso apelo, tá. Uma cratera se abriu no meio da Avenida Perimetral, no residencial Vila Paraíso. Um telespectador do Boa Tarde Caxias pede providências às autoridades. Olá, Ricardo Marcos. Aqui é o neném da Vila Paraíso. Bloco F3. Eu estou na Avenida Perimental, onde se abriu uma cratera. Grande aqui na Vila Paraíso. Uma avenida principal e o estado dela é esse. Muito mato, muito buraco. A gente queria pedir um apelo para o pessoal da prefeitura. Vim aqui fazer o serviço de recuperação, né. Para nós aqui. Aí como você está vendo, uma cratera muito grande aqui. Aproximadamente 40 centímetros. Isso aí para quem não conhece aqui o bairro. Chega a cair dentro desse buraco aqui. Porque ali é uma descida, como você está vendo. Quem não conhece não vai saber que aqui tem esse buraco. Até porque não tem sinalização nenhuma. Então começa muito fácil de identificar aqui. É isso aí. Francisco aqui da Vila Paraíso. Bloco F3. Obrigado. Boa tarde. Muito bem. Obrigado você, meu amigo, pela participação. Fica o apelo aí ao pessoal da infraestrutura. Aí é mais complexo um pouco do que é o caso lá da rua lá do Luís Aqueiroz, né. Daquela garotinha lá que está com câncer. É outro problema. Mas isso precisa ser resolvido também. Aí precisa recuperar a compactação do terreno e depois recuperar a malha asfáltica. Mas fica aí o apelo. Aí é a avenida perimetral, a avenida central. A avenida principal, né. O nome é a avenida principal do residencial Vila Paraíso. Uma árvore tem uns galhos tocando na rede de energia elétrica na rua Luís Aqueiroz, no bairro Matadouro Novo. Um telespectador do Boa Tarde Caxias faz apelo à Equatorial para que seja feita uma podagem a fim de evitar acidentes. Boa tarde, doutor Ricardo Bates. Eu estou aqui na rua Luís Aqueiroz, no bairro Matadouro Novo. Então, é porque aqui quando chove, se pede o tabuco aqui, ó. Já pedi várias vezes para fazer uma poda aqui, nunca fizeram. E quando chove, o vento aqui é muito forte e bate aqui na fiação. Fiação, né, que como você está vendo aí, ó. E dá muito pipoca, que já foi queimado o aparelho eletrônico. E aproveitando a oportunidade, né, no pleito do Fábio não. No pleito passado também, que nunca passou varredeira de rua aqui, ó. Foi como não está aqui, ó. Se os moradores daqui querem, cabine e vá em suas portas. E faz sua cabina. Então, eu queria lhe pedir uma oportunidade aí que você botasse esse vídeo aí, essa semana aí. Para mandar aí o pessoal aí, que faz a poda aí, podar isso aqui, ó. Aqui está um perigo. Aqui a gente já perdeu vários aparelhos eletrônicos. Então, eu faço isso aí. E se der resultado, eu retorno ao vídeo. Agradecendo o resultado do pessoal da poda e da limpeza pública aqui da fiação. Obrigado aí. Um bom trabalho. Nós que agradecemos a sua participação. Isso aí é o meu amigo Ciro, lá do bairro Matadouro Novo, né, fazendo esse apelo aí para o pessoal da Equatorial. Fica aí o apelo, né. O importante que vocês, moradores, entrem em contato também com a Equatorial, pelo 116. Está aí o atendimento. Ou também pelo WhatsApp. DDD 982055-0116. Agora, pessoal, acerca da participação de telespectador do Boa Tarde Caxias, que relatou porte danificado na Avenida São Luís, no bairro Vila Licrim. A Equatorial Maranhão pede que informe o número da conta-contrato para melhor identificação do caso, ou o número do poste, que está escrito em preto com amarelo. Isso é uma burocracia danada, né? Todo respeito ao pessoal da Equatorial. Está uma burocracia. Mas que diabo é isso? Por que não vai lá na rua? Manda uma equipe na rua. Está lá o poste, lá, corruído. A gente mostrou aqui as imagens. O poste está com os ferros expostos, já enferrujados, né? Mas, enfim. Já com relação aos galhos da árvore entrelaçados na fiação elétrica, na rua Ayrton Senna, no bairro Nova Caxias, a companhia informa que uma equipe técnica já esteve no local. E as correções necessárias foram inseridas no cronograma de manutenção. Em casos como esses, os clientes devem entrar em contato com a central de atendimento número 116 e informar o endereço completo com ponto de referência. A gente agradece aí o pessoal da assessoria de comunicação da Equatorial, que não tem culpa, né? Da burocracia. A informação que eles recebem e passam para a gente. Mas eu acho que a Equatorial deveria ser mais dinâmica aí nesse atendimento. Se o poste cai, não é pior? Aí não, porque tem que ter... Sabe o nome da rua. Vai lá, equipe, cara. Chega na rua lá, vem cá, menino. Chama qualquer menino que estiver na rua lá. Meu filho, vem cá. Um dia tem um poste aqui que está ruim, está com os ferros aparecendo. Todo mundo na rua sabe. Uma telespectadora do Boa Tarde Caxias chama atenção para problemas existentes na Rua da Glória, no bairro Campo de Belém. Boa tarde, Ricardo Marques. Aqui é a Rua da Glória. Gente, o Colégio César Marques e a garagem da prefeitura. Um monte de buraco aqui, ó. Quando chove, a maior lambregueira aqui tem acidente aqui. A torre tem a direita aqui. Já teve um monte de acidente. Olha aí, ó. Como é que está aqui, ó. Cheio de buraco. E quando chove, essas buracas ficam todas cheias de lama, ficam jogando nos meninos que passam da escola. Obrigado pela participação, né? Fica aí, então, o apelo ao pessoal da infraestrutura. É Rua da Glória, no bairro Campo de Belém. Está tendo aí a operação tapa-buracos, né? Em várias ruas. Ontem eu mesmo estava observando aqui, quando eu saio aqui da TV, eu desço aqui à direita, né? Vou pela Jerusalém e na Jerusalém o pessoal, a operação tapa-buracos, já resolveu lá o problema. Então, a gente pede a inclusão aí também da Rua da Glória. E olha, uma telespectadora quer saber onde faz exame do coronavírus. Boa tarde, Ricardo Marques. Aqui em Caxias. Onde que está fazendo o exame para saber se a pessoa tem coronavírus? Obrigado pela participação. Olha, ontem eu conversava com o Flávio Henrique, assessor de comunicação aí da Secretaria de Saúde, sobre esse assunto. E ele me explicava o seguinte, que as pessoas que porventura estiverem sentindo algum sintoma do coronavírus, podem procurar a unidade de saúde. Mas ele até me explicou um termo aqui, deixa eu ver aqui, que ele me passou aqui pelo zap. Ele me explicou um termo que tem, e eu ouvi ontem o secretário de saúde de São Luís, lá no ponto e vírgula, dizer isso também. É que é uma norma do Ministério da Saúde, não é invenção da Secretaria de Saúde de Caxias. É que existe um comitê de investigação do coronavírus, né? Que são os médicos profissionais da saúde que avaliam o paciente. Agora, o que o Ministério da Saúde está pedindo? Para as pessoas não entrarem em pânico. Não precisa ir no posto de saúde só se você estiver doente. Não precisa entrar em pânico. Hoje eu recebi alguns áudios, pessoal reclamando do atendimento, né? Acha que o pessoal das UBS estão com nojo de falar com eles. Não é isso, gente. Não é nojo. É porque é a norma do Ministério da Saúde. Ó, esse negócio de estar abraçando, pegando na mão, que eu sempre faço aqui, que é errado, completamente errado. Inclusive, eu parei já de fazer, né? Porque eu sou assim, eu tenho um costume, os meus amigos sabem, quando eu encontro eu abraço, faço uma algazarra danada. Mas não pode mais fazer. Existe uma campanha agora, fique em casa. Não toque, não abrace, não beije. Hoje é a regra. Nós temos que ter compreensão e temos que estar atentos a esses detalhes que são super importantes para a gente enfrentar esse negócio aí chamado coronavírus. O telespectador expõe a opinião dela sobre a questão do uso de capacetes pelos passageiros de mototaxi, que foi tema de duas participações ontem, aqui no Boa Tarde Caxias. Oi, boa tarde, Ricardo Max. Sou uma moradora aqui do bairro Sirema. Então, eu acho que esses mototaxi trabalhando na cidade, lógico, eu, na minha opinião, né? Eu acho que cada passageiro agora tem que comprar seu capacete, tá? A minha... Entendeu? Se você entender o que eu falei. Cada um que for pegar mototaxi, passageiro, tem que comprar seu capacete individual, tá certo? Fica aí meu apelo, tá certo? Boa tarde aí, tá? Obrigado pela participação, minha amiga. A sua sugestão é a ideal, né? Cada um que tem o seu mototaxi... Aliás, eu tenho um amigo que vai trabalhar todos os dias de mototaxi e ele tem o capacete dele. Ele já tem um mototaxista que vai buscar na casa dele, ele bota o capacete dele que ele tem com ele, é dele, fica com ele. Aí ele vai todo dia. Mas nem todo mundo pode estar comprando capacete, né? Agora, é uma discussão, eu falei aqui ontem, é uma discussão importante essa aí do capacete, né? A regra do trânsito não permite que você seja conduzido ou que conduza motocicleta sem o uso do capacete. Mas a situação exige algumas modificações aí temporárias, sei lá, por exemplo. Aqui na TV Sinal Verde, por determinação da direção do sistema difusora, nós não estamos mais recebendo entrevistados. Nem aqui, no rádio, aqui no sistema Sinal Verde. Nenhuma emissora do sistema difusora. Por quê? Por conta aí do coronavírus, né? Não é que a gente ache que as pessoas vêm pra cá com coronavírus. Não é isso. É que nós aqui, alguém pode ter o coronavírus e passar pra pessoa que vem. Esse é um cuidado que a gente tem que ter geral. Telespectadora manifesta indignação com preço abusivo de álcool gel no comércio de Caxias. Boa tarde, Ricardo Marques. Aqui é uma moradora do Seriema. E eu venho aqui no seu programa denunciar o preço abusivo do álcool em gel aqui no supermercado econômico. 30 reais um frasco de álcool em gel. Eu acho isso um absurdo. Os comerciantes de Caxias estão se aproveitando da população no momento desse que todo mundo está passando. Momento de crise. E os comerciantes tirando vantagem dessa ocasião. Muito obrigado pela participação. Boa tarde, Caxias. Se coloca à disposição do comércio citado pela nossa telespectadora para que ele se manifeste, se achar necessário. Agora, pessoal, detalhe. Ontem, no Ponte Vírgula, nós conversamos, além dessa questão do coronavírus, com o secretário de saúde de São Luís, também sobre essa coisa aí que está acontecendo no Brasil todo. A exorbitação dos preços de álcool em gel, de máscara, que são produtos de primeira necessidade que a gente está vivenciando. Inclusive, tem até uma proposta de colocar o álcool em gel inserido nos itens da cesta básica. Agora, o que o rapaz do PROCON falou? Não adianta ficar reclamando só nas redes sociais. Não adianta ficar reclamando só na televisão, no rádio. Tem que registrar uma reclamação no PROCON. Precisa ir no PROCON, levando a nota fiscal do produto, registrar uma reclamação. Aí o PROCON pode agir. Tá bom? Eu sei que a gente quer desabafar, é importante a gente desabafar também, até para o comerciante que eventualmente faz isso. Ficar alerta e não fazer mais o certo. Para resolver o problema, tem que registrar no PROCON. E ontem ele explicou também que, às vezes, pode não ser o caso apenas do comerciante local. Por exemplo, o Elisvaldo é dono de uma farmácia. O álcool na farmácia do Elisvaldo custava R$ 5,00 semana passada. Aí eu vou lá, o Jorginho, nosso editor-chefe, vai lá na farmácia do Elisvaldo, chega lá, o álcool está R$ 50,00. Ah, não, peraí, o Elisvaldo está explorando a gente. Precisa ver onde o Elisvaldo compra, na minha indústria, por quanto é que eu estou vendendo para ele, né? Porque o Elisvaldo comprava na minha mão R$ 3,00 e eu passei a vender agora por R$ 45,00. Então o Elisvaldo teve que botar para R$ 50,00. É complexo, é economia, mas a gente tem que ficar de olho. Bom, é hora da gente abrir a nossa galeria de telespectadores. Começando pela Leidiana da Vila Conquista, Laura do bairro José Castro, Maria Vitória do bairro Campo de Belém, Helena Cristina do bairro José Castro, Pietra do bairro Bela Vista, Levi e Luna Maria. Esse aí é o Ian Cairon na escola, valeu! Simone e seu filho José Alfredo do bairro Ponte, Lucas Rian, Ana Beatriz e Maria Cecília do bairro João Viana, Suzy e Letícia do bairro Seriema, Sebastião do bairro Ponte, curtindo aquela praia, Marcelo do bairro Pantulha, Tereza do bairro José Castro, Nega do residencial Santa Terezinha, Gabriele e Graziele do residencial Santa Terezinha. Quem faz aniversário hoje é a Maria da Cruz, parabéns! Quem também faz aniversário hoje é a Sofia Emanuele, que faz sete aninhos, parabéns! Também faz aniversário hoje o José Wilson, na foto com a filha dele, Maria Clara, parabéns! José Dilson, do bairro Antenoviana, também faz aniversário hoje, parabéns! Carol do Tamarineiro, completa hoje três meses, que linda! Quem faz aniversário hoje é o Valdeci, na foto com a filha dele, que completa três meses, parabéns! A foto destaque de hoje, Lindomar, do bairro José Castro, já está lá no meu Instagram, ricardomarques.adv, as fotos mais legais, que mostram nossos telespectadores ligados no Boa Tarde Caxias, vão parar em meu Instagram, ricardomarques.adv. Você que tem Instagram, vai lá e me segue, ricardomarques.adv. Por hoje é isso, pessoal! Continue enviando as fotos de vocês, que a gente mostra aqui, na galeria de telespectadores do Boa Tarde Caxias. Não tem um clipezinho do Anenenzinha, não? Não está lá, não? Tem, Marcelão? Tem um clipezinho aí, né, do Anenê? É, vamos, vamos, vamos ver o clipe da Anenê! Um presente formado pelas mãos de Deus, um fruto do amor entre seu pai e eu, doidaços abertos pra te esperar... Ah, agora, parabéns, agora deixa eu encontrar aqui o nome dela, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, eu passei pra Jodinho, não passei, Jodinho? Passei, tá aqui, vamos lá. É a Lara Ketlin, do bairro Mutirão, que hoje faz um mês de vida, pra alegria de todos. Parabéns! É hora de abrir espaço pra somar consignados! Atenção, aposentados e pensionistas do INSS! Tá precisando de dinheiro? Não se preocupe! Na Somar Consignados, você tem crédito garantido! Se estiver devendo outros empréstimos, não tem problema! Nós compramos a sua dívida e reduzimos a sua taxa de juros! Na Somar Consignados, você tem o maior limite da região! Passe agora mesmo no nosso endereço! Rua Coronel Libanilobo, número 605, ao lado da Liliane! WhatsApp, 98436-6493! Grande abraço aos amigos e amigas aí da Somar Consignados! Aliás, pessoal, por conta desse negócio aí do coronavírus, também os merchan, né? Os nossos colegas aqui, que sempre estão aqui fazendo merchan dos nossos patrocinadores, nossos parceiros, também serão todos eles gravados, né? Não teremos mais a participação ao vivo! É porque é aquele negócio que eu sempre falo aqui com o nascimento, né? Eu abraço, eu pego na mão e aí não dá, não pode! Hora de beber água! Quem chama pra gente o intervalo é a Melissa, do bairro Cangalheiro! Olá, meu nome é Melissa, sou aqui no Cangalheiro, tenho 10 anos e o Ricardo Marques volta já! Não saia daí! Boa tarde, Caxias! Oferecimento, Armazém Paraíba! Sucesso em qualquer lugar! Óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão! Somar Consignados, dinheiro já! Ótima variedades! A melhor opção em comprar barato! Odonto Company, paixão pelo seu sorriso! A clínica número 1 do Brasil, na Praça do Panteão! CN Motos, a menor distância entre você e sua Honda! Na Semana do Consumidor, o Paraíba tem ofertas e facilidades do jeitinho que você gosta! Bebedouro Small Tech, controle gradual de temperatura, a partir de 54,90 mensais! Fogão Cooktop Tatiaia, a partir de 46,90 mensais! Refrigerador Electrolux, 362 litros, a partir de 213,90 mensais! Lavador a ar no 11 quilos, 5 programas de lavagem, a partir de 46,50 mensais! Semana do Consumidor, Paraíba! Dificuldade para enxergar? Dor de cabeça quando vai ler um livro? Cuide da sua visão agora! Na Óticas Marília, estudante paga meia em todas as armações! É isso mesmo! Armações de grifes mundiais, com 50% de desconto! Aproveite! Vá agora até a Óticas Marília, mais perto de você! Óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão! Atenção aposentados e pensionistas do INSS! Está precisando de dinheiro? Não se preocupe! Na Somar Consignados, você tem crédito garantido! Se estiver devendo outros empréstimos, não tem problema! Nós compramos a sua dívida e reduzimos a sua taxa de juros! Na Somar Consignados, você tem o maior limite da região! Passe agora mesmo no nosso endereço! Rua Coronel Libanilobo, número 605, ao lado da Liliane! WhatsApp 98436-6493! E as promoções aqui na CNMotos continuam! Você que quer uma Honda Zero Kilômetro, aproveita! Vem correndo pra cá! Se liga nessas ofertas! Vóis 160, entrada, mais parcelas, de 398 reais! Vem 110, entrada, mais parcelas, de 275 reais! Então venha correndo pra cá! E aproveite as nossas promoções! CNMotos, a menor distância entre você e sua Honda! Direto na Assembleia! A cidade de Caxias vai receber mutirões de cirurgias eletivas! A inclusão do município atende uma solicitação dos parlamentares Adelmo Soares e Cleide Coutinho! A gente fez uma intervenção junto ao governador, junto ao deputado Leonardo Sá e a deputada Cleide Coutinho! Conseguimos viabilizar esses recursos que já estão na Secretaria de Estado e da Secretaria da Saúde! Nós estamos levando 3 mil ressonâncias, nós estamos levando cirurgia ginecológica, cirurgia de olho, cirurgia do rim, cirurgia do joelho! Então eu estou muito feliz! A emenda vai ampliar o programa Mais Cirurgias do Governo do Estado! Outra boa notícia na área da saúde! Para quem mora na região de Caxias, diz respeito à indicação feita pelos deputados Adelmo Soares e Cleide Coutinho para a implantação de um núcleo de neurocirurgia no Hospital Macro Regional da cidade! Assembleia Legislativa do Maranhão Está na hora de voltar às aulas! E o Mundo do Real tem tudo em material escolar que seu filho precisa! Caderno de várias matérias, mochila infantil e adulto, livro de literatura infantil, jogos educativos, chamequinho, garrafa d'água e acessórios! O menor preço em material escolar na Volta às Aulas é no Mundo do Real! Dividimos em todos os cartões de crédito e no cartão do servidor municipal! Volta às Aulas é no Mundo do Real! Voaram reis no cintro! A Global Construções completa 10 anos e quem ganha o presente é você! Aniversário premiado Global Construções! Nas compras a partir de 100 reais, você ganha um cupom para concorrer a dezenas de superprêmios, parafusadeiras, aparador de grama, quinte e construção, uma moto pop 100, zero quilômetro e muito mais! Venha comemorar os nossos 10 anos com a gente e aproveitar os melhores produtos com preços incríveis! E ainda concorrer a superprêmios, Global Construções, 10 anos te ajudando a construir! Na Casa Silva, você encontra as melhores ofertas com muita facilidade no carnê e sem juros, em 10, 10 vezes no cartão! Fogão 4 bocas por R$ 398,00 à vista, mensais de R$ 49,90! Cozinha em aço 7 portas por R$ 499,00, mensais de R$ 59,90! Lavadura de roupa R$ 398,00 à vista, mensais de R$ 55,00! Sala Fascinari, vidro e fibra com 6 cadeiras por R$ 1.719,00! Mensais de R$ 199,90! Casa Silva, onde é fácil comprar! Tudo o que você quiser, tudo o que precisar, com o Cartão Noroeste é mais fácil comprar! Com o Cartão Noroeste, você entra na moda com tudo! Peças masculinas, femininas, infantis, calçados, acessórios e mais! Cartões, tecnologia, perfumes importados, cama, mesa, banho, é só escolher! Rápido e fácil de fazer! Na Noroeste, seu cartão faz o seu estilo! Noroeste, as lojas que vendem moda! Já começou! Já começou a promoção do Armazém Palmeira! Promoção com preços pra zerar o estoque! É pra vender tudo! Preços incríveis e jamais vistos! Dividimos em todos os cartões de crédito! Aproveite! Promoção válida enquanto durar o estoque! Tá todo mundo comprando! Venha e aproveite você também! Só no Armazém Palmeira! No Calçadão Afonso Cunha! Boa tarde, Caxias! Oferecimento, Armazém Paraíba! Sucesso em qualquer lugar! Óticas Marília! Fazendo o melhor pela sua visão! Somar consignados! Dinheiro já! Ótima variedades! A melhor opção em comprar barato! Odonto Company! Paixão pelo seu sorriso! A clínica número um do Brasil! Na Praça do Panteão! CN Motos! A menor distância entre você e sua Honda! Estamos de volta com o Boa Tarde Caxias! Vamos conferir as manchetes de alguns dos principais jornais do país! Começando pelo Jornal Pequeno aqui do Maranhão! Maranhão se antecipou ao coronavírus com centro de testagem, novos leitos e suspensão geral de aulas! O imparcial alerta! Surto de H1N1 antecipa a vacinação de crianças! Importante, hein? O estado do Maranhão também na mesma pegada! Maranhão em alerta! Surto de H1N1 e casos suspeitos de Covid-19! Jornal Meio Norte do Piauí! A partir de hoje, o Piauí passa a fazer teste para o Covid-19! Jornal O Globo! Bolsonaro reage com novo pacote, mas é recebido com panelaços! Jornal O Estado... Marcelão, volta só aquele... O Globo é... Só para eu fazer um adentro aqui nessa manchete, eu acho que não é momento para panelaço! Com todo o respeito que eu tenho, todo o apreço que eu tenho à democracia... Todo mundo tem o direito de bater a sua panela, até porque não está com violência, não está depredando, não está agredindo ninguém... Mas não é o momento, gente! Não é o momento para panelaço! É a minha opinião! Minha opinião! O momento é de se concentrar nesse tal desse coronavírus aí! Vamos em frente! Jornal O Estado de São Paulo... O governo permitirá que empresas cortem salários e jornada à metade! Jornal Correio Brasiliense... Calamidades! Também destacando aí a reunião ontem, né? Do presidente Jair Bolsonaro com os ministros... E eu digo mais uma vez... Eu virei fã desse ministro da saúde aí, esse... Como é o nome do homem? Mandetta! Luiz Henrique Mandetta, o cara muito bom! Muito tranquilo, sereno, gostei muito! E tem, claro, o nosso portal sinalverde.com, as principais notícias de Caxias e região, com a qualidade editorial do sistema Sinal Verde de Comunicação. Secretaria Estadual de Saúde monitora 72 casos suspeitos de Covid-19. Olha, veja bem, pessoal! Não há ainda nenhum caso confirmado do Covid no Maranhão. São suspeitos 72 casos. Portaria do governo do Maranhão reforça medidas de prevenção ao Covid-19 na rede estadual de saúde. Deixa eu só explicar pra vocês rapidinho o que é o Covid-19, que eu aprendi ontem, eu também não sabia. Covid-19 é a doença gerada pelo coronavírus. Existe o vírus, que é o coronavírus. O coronavírus, ele gera, ele transmite a doença que é o Covid-19. Atividades suspensas no Fórum Eleitoral de Caxias. Álcool em gel e máscara sofrem aumento abusivo no preço, que é revoltante, né? Bancos e lotéricas fecham devido ao feriado municipal. Não, o feriado municipal é hoje, né? Ah, dia de São José, né? Bacana. Tá lá no nosso portal sinalverde.com.br Esse coronavírus me tirou tanto do eixo que eu esqueci que hoje, 19 de março, é dia do santo padroeiro do Ceará, o nordestino. O santo do sertanejo, que é São José. Todo ano eu faço a referência, a minha prece a São José e esse ano eu esqueci completamente que ele me perdoe. Mas eu esqueci completamente, padroeiro de Caxias, que é feriado, né? Pois é, me desculpe São José, foi um coronavírus, tira a gente do eixo. É hora de abrir espaço pro armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. E já começou a maior promoção pra você aproveitar e fazer suas compras em todo o setor de moda do Paraíba. Você vai encontrar uma grande variedade em tecidos, tecidos que custavam R$ 16,90 por apenas R$ 6,90 o metro. Temos aqui também uma grande variedade em viscose, esse crepe de bolinha aqui bonito, esse crepe aqui por apenas R$ 12,90. Temos também sarjas, tem essa sarja xadrez aqui por apenas R$ 10,90 o metro. Olha só, a grande quantidade em crepes estampados a partir de R$ 15,90. Quinta, sexta e sábado, liquida moda Paraíba. E aqui no setor de calçados preparamos muitas novidades com preço bem especial. Sapato marinê, que antes custava R$ 170,40 por apenas R$ 75. Tamanco Vila Rosa, que antes custava R$ 75,00 por apenas R$ 39. Sandália infantil, que antes custava R$ 39,00 por apenas R$ 16,00. Tênis feminino, por apenas R$ 24,00. Já começou o Liquida Moda Paraíba, são apenas três dias. De nove, vinte e vinte e um. Produto com desconto de até cinquenta por cento. Olha só, temos aqui calça jeans, calça em sarja, que está na promoção, certo? Olha, o preço baixou, certo? Olha só, essa calça aqui custava R$ 85,00 e agora na promoção por apenas R$ 55,00. Olha, temos calça aqui, certo? Infantil, que custava R$ 75,00 e agora na promoção por apenas R$ 49,00, certo? Temos aqui, ó, calça jeans feminina, que custava, olha só, R$ 139,00 e agora na promoção por apenas, olha só, gente, apenas R$ 59,00. Temos aqui travesseiro confortável, macio, a partir de R$ 24,00, certo? Você ainda ganha 15% de desconto na sua compra à vista. E nós também temos facilidade no seu cartão Paraíba. Todo o setor de moda em até dez vezes sem juros com o cartão Paraíba e também os demais cartões. Grande abraço aos amigos e amigas do Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Olha, uma telespectadora procura pela família do pai dela, que já é falecido. Ele se chamava José Wilson Moraes de Lima. Quem tiver alguma informação, favor entrar em contato pelo número... Cadê? Bota o número aí, mão de quiba. É o DDD 66999229936. Bom dia, Ricardo Marques. Aqui, quem está falando é o Rosicleu de Rodrigues Lima. Eu peço a ajuda desse programa para reencontrar a família do meu pai. Meu pai já é falecido. O nome do meu pai é José Wilson Moraes de Lima. Eu e mais outro irmão. Quando meu pai faleceu, eu tinha apenas três anos de idade. E nós não conhecemos, nem eu nem meu irmão, não conhecemos nenhuma parentela da parte do meu pai. O que ele falava para minha mãe é que os familiares dele, dele moravam em Caxias. E a única coisa que eu sei é que o nome da minha avó se chama Silvandira Moraes de Lima. E por esse motivo, eu já tenho 36 anos, não conheço nenhum, ninguém da parte do meu pai. O meu desejo é conhecer alguém, não sei se a minha avó ainda é viva, se eu tenho avôs, se eu tenho tios e tias. Mas se por acaso, alguém da família do meu pai, eu conseguir reencontrar, o meu desejo é conhecer. Eu tenho muita vontade mesmo de conhecer alguém, alguns familiares da parte do meu pai. E é por isso que eu estou gravando esse áudio e pedindo a ajuda desse programa, para me poder encontrar alguém. Mas, por mais informação, eu agora não moro mais no Maranhão, moro no Mato Grosso, Sorriso. Mas o meu telefone, é isso que eu estou entrando em contato, gravando esse áudio para você. Se por acaso, o senhor encontrar alguém da minha família, eu posso passar o endereço, o telefone certinho, para que eu possa falar com alguém. E desde já, eu fico muito agradecida. Um bom dia. O número do meu telefone, o DDD é 66, o telefone é 999-22-9936. Esse é o meu telefone. Tanto pode ligar, como o WhatsApp também. Obrigado pela participação. A gente espera que você encontre aí notícias dos seus familiares. Então, gente, quem puder ajudar aí a nossa telespectadora, que procura pela família do falecido pai dela, que se chamava José Wilson Moraes de Lima, favor, entrar em contato pelo número que está aí na tela. DDD é o 66, do Mato Grosso, 66, 999-22-9936. Uma telespectadora fala que a UBS do bairro Caldeirões está sem médico. Oi, boa tarde, Ricardo. Eu te falar, nós aqui somos dos Caldeirões, está falando aqui, uma mulher aqui dos Caldeirões, confere que é o posto de saúde. Rapaz, queria que você falasse aí sobre o médico do posto dos Caldeirões. Não tem médico. E agora com esse problema que está tendo aí no mundo todo, agora que a população está precisando de médico. E não tem médico no posto dos Caldeirões. Estamos sem atendimento médico. Então, estou falando para você, que você tem mais audiência, tudo. Fala aí, para o prefeito botar médico no posto de saúde dos Caldeirões. Não temos médico, de jeito nenhum. Chega um monte de gente lá, tudo voltando. E só isso que eu peço para você. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde e muito obrigado pela participação, meu amigo. E olha, sobre esse assunto, em atenção à nossa telespectadora, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da coordenação da atenção primária, informa que o médico que estava lotado na referida UBS foi aprovado em residência e, infelizmente, pediu desligamento do município. Porém, já sendo providenciado outro profissional para substituí-lo. Dessa forma, a Secretaria pede a compreensão dos usuários atendidos nesta área, pois a substituição deverá ser feita muito em breve. A gente agradece aí ao pessoal da Assessoria de Comunicação da Saúde, todos aí da Secretaria de Saúde, pela atenção e esclarecimento aí prestados à nossa telespectadora. A telespectadora diz que a UBS do bairro Fazendinha também está sem médico. Ela aproveita e pede um quebra-molas para a 4ª Travessa São José, no bairro Trisidela. Ô, Ricardo, boa noite. Faça um favorzinho aí, fala aí na televisão, porque no posto da Fazendinha não tem médico, aqui tem impertência, tem criança, tem idoso. Aqui nós não temos médico, o médico mínimo que ele passa aqui é dois dias, três. Chegou, uma estava gestando, certamente ela tinha que ter o direitinho dela dar licença. Aí chegou uma, passou um dia, aí chegou outro, foi só um dia também. Aí a gente vai no posto, não tem médico, a gente vai, não tem remédio, não tem nada na Fazendinha. Aí a gente vai para a 13 dela, aqui é uma dificuldade, dá nada para a gente consultar as crianças, então medir a pressão, porque certamente nós não é do bairro de lá, e nós vamos para o Campo de Belém, no Campo de Belém, no Jeidaú, também atende, mas só que é muita gente. Aí também não tem a receita, a receita em azul, não tem. Aí nós estamos pedindo para que vocês podem vir filmar aqui o posto, na Fazendinha, tá bom? Pois tá, boa noite. Ah, também eu estava falando que era na 4ª Travessão José, no bairro da Trisidera, postrado de Saracosta, da escola, que o que nós estava pedindo era o quebra-mola, porque é muito alto, os pessoas descem tudo doidos, e tem muita criancinha aqui na rua, tá bom? Pois tá, boa noite. Obrigado pela participação, em atenção a nossa telespectadora, sobre esse assunto aí, relativo à saúde, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da coordenação da atenção primária, informa que na UBS Fazendinha, a profissional médica encontra-se em período de gestação, e teve a carga horária reduzida, mas estando com vagas abertas para a contratação de médicos, portanto, aguardando novos profissionais. Em relação à falta de medicamentos e receitas, a Secretaria destaca que foi verificada a queixa, e esclarece que a informação não se confirma, visto que esses materiais ficam disponíveis para todas as UBS, e sempre que necessário, são solicitados ao almoxarifado, para serem entregues com a maior brevidade possível. A gente agradece ao pessoal da ASCOM, aí da Secretaria de Saúde, pela informação prestada à nossa telespectadora. Olha, nessa volta às aulas, não perca tempo e nem dinheiro pesquisando por aí. Venha para ótimas variedades, não fique perdendo tempo procurando lugar para estacionar. Venha para ótimas variedades, temos estacionamento próprio, lá você vai encontrar todos os itens da lista de material escolar do seu filho, com o preço mais barato da cidade. Mochilas de carrinho com personagens masculino e feminino, cadernos de todas as matérias e uma variedade enorme de canetas e lápis. EVA com glitter e sem glitter. Estamos localizados na rua Esplanada da Estação, seguindo a Rua do Trilho, no bairro Galeana. Aceitamos todos os cartões de crédito, inclusive o cartão do servidor. Abertos aos domingos, com estacionamento próprio, mais conforto e praticidade para você. Grande abraço aos amigos e amigas aí da ótima variedade. Pessoal, deixa eu fazer aqui um agradecimento. Eu convidei o prefeito Fábio Gentil para vir hoje aqui ao Boa Tarde Caxias, para ele falar, esclarecer mais sobre os decretos que ele publicou essa semana relativos ao problema do coronavírus. suspendeu o calendário escolar até o dia 31, deu ponto facultativo para sexta-feira, amanhã. E qual foi a outra medida? Também evita que não haja aglomeração de pessoas em solenidades. Não vai ter mais solenidade nenhuma da prefeitura para não gerar aglomeração de pessoas. Porém, há uma determinação do sistema difusor de não ter entrevista ao vivo, como eu falei anteriormente para vocês, também por conta do coronavírus. Então, fica o meu agradecimento aí ao prefeito Fábio, que muito gentilmente se se prontificou a via aqui hoje ao Boa Tarde Caxias. Hora do intervalo! Meu amigo Ribinha tem um recado para a gente. Eu sou o Ribinha, aqui na Volta Redonda. Eu, Boa Tarde Caxias, vou para o pequeno intervalo e volta já. Só um tempo que você dá uma olhadinha na panela, a gente já está voltando. Boa Tarde Caxias, oferecimento Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão. Somar consignados, dinheiro já. Ótima variedades, a melhor opção em comprar barato. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. A clínica número um do Brasil, na Praça do Panteão. CN Motos, a menor distância entre você e sua Honda. Chegou em Caxias a Odonto Company. A clínica do Ratinho e do Rodrigo Faro. Com modernas instalações e a melhor equipe de profissionais da cidade. Raio-X panorâmico, próteses fixas e removíveis, implantes, ortodontia, botox, clareamento dental e muito mais. Tudo em um só lugar. Estamos situados na Praça do Panteão, ao lado do Centro de Cultura. Odonto Company, a clínica número um do Brasil. Aniversário de 10 anos da Ubla. E vem aí, chegou a maior premiação da história do Maranhão e do Piauí. Faça o seu crédito consignado na Ubla e concorra a um salário mínimo todo mês e um caminhão de prêmios. Porque você sabe, no Maranhão e no Piauí, quem não faz empréstimo na Ubla, perde dinheiro. Na semana do consumidor, o Paraíba tem ofertas e facilidades do jeitinho que você gosta. Bebedouro Small Tech, controle gradual de temperatura, a partir de 54 e 90 mensais. Fogão Cooktop Tatiaia, a partir de 46 e 90 mensais. Refrigerador Electrolux, 362 litros, a partir de 213 e 90 mensais. Lavador a ar no 11 quilos, 5 programas de lavagem, a partir de 46 e 50 mensais. Semana do Consumidor, Paraíba. Nessa volta às aulas na ótima variedades, você vai encontrar tudo da sua lista de material escolar. Com o menor preço da cidade. Mochilas de vários modelos e cores. EVA de todos os modelos e cores. Variedades em canetas e lápis. Livros e jogos educativos. Cadernos de vários modelos para todas as matérias. Aceitamos todos os cartões de crédito. E compre mais com o cartão do servidor municipal. Venha para a ótima variedades. Aberto aos domingos. Na Rua Esplanada da Estação, na Galeana. E o atendimento é aquele que você já conhece. Nunca foi sobre óculos. Foi sobre cuidar da sua visão. Dar mais segurança e proteção. Em todos os momentos. Na Diniz, óculos mais lentes com filtro de luz azul. A partir de 10 e 39 e 90. Proteja a sua visão. Óculos mais lentes com filtro de luz azul. A partir de 10 e 39 e 90. Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Precisa de crédito para melhorar o seu negócio? Aumentar o estoque e crescer o número de vendas? Se a resposta for sim, a gente tem algo para te dizer. Crédito fácil é crédito CEAV. Com os microcréditos para capital de giro e para microempreendedores individuais, você pode ter créditos de até 50 mil reais para investir no seu negócio. Com menos burocracia. Com mais facilidades e com as menores taxas do mercado. Para saber mais, clique 0800-885-0135 e agende uma visita. Já sabe, né? Crédito fácil é crédito CEAV. Festival do Jeans, Luar Magazine. Venha aproveitar as melhores ofertas e compre jeans para toda a família. São mega descontos exclusivos para você vestir e se apaixonar. Jeans de todos os modelos, estilo e das melhores marcas. Leve tudo e pague em até 8 vezes no crediário Luar. Festival do Jeans, Luar Magazine. Aproveite. Boa tarde, Caxias. Oferecimento, Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Óticas Marília. Fazendo o melhor pela sua visão. Somar consignados. Dinheiro já. Ótima variedades. A melhor opção em comprar barato. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. A clínica número um do Brasil. na Praça do Panteão. CN Motos. A menor distância entre você e sua Honda. De volta. Boa tarde, Caxias. Deixa eu registrar rapidinho aqui. Só um alô para Francisco Eduardo, Darlene Glória, Laura Coutinho, Edinaldo Ribeiro, Divina Araújo, Sebastião do Ponte. Galera que está aí acompanhando deixou o alô aqui no Facebook. Muito obrigado. Olha pessoal, o mundo do conhecimento espera por você no Uniplan. Um mundo onde você pode conquistar seu diploma com professores reconhecidos pelo mercado, estudando num grupo educacional de credibilidade presente em todo o país. No Uniplan você encontra ensino de qualidade, conta com aulas diárias e a melhor relação custo-benefício do mercado. Mensalidades a partir de R$ 179. E não é só isso não, hein? Você paga apenas R$ 50 pela matrícula. Não é beleza? Pagando mensalidades a partir de R$ 179, você termina sua graduação sem dívidas. Faça já sua inscrição gratuita e venha para o Uniplan. Acesse aquivocêpode.com.br ou ligue 0800-725-0045. Uniplan, aqui você pode. Abraço aos amigos e amigas do Uniplan. Chegamos ao final de mais um Boa Tarde Caxias. Meu, muito obrigado a você que esteve conosco na TV. Você fica com o SBT na Rádio Lisboa do Mundo. Tchau! Tchau!